Ainda bem que agora entendei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eu não sei Você que me faz Você que me faz É O meu coração Já estava acostumado Já estava acostumado Com a solidão Quem diria Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você que me faz 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 cantar Assim Nananana 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 Ainda bem Obrigada Obrigada